O Hotel Segredos de Valmanso na Aldeia do Mato, Conselho de Abrantes, assume-se como uma das referências turísticas da região e, por que não dizê-lo, à escala nacional. Pelo menos, a envolvência onde se insere marca a diferença. Basta recorrer à nota introdutória do seu site para perceber o que está em causa. O Hotel Segredos de Valmanso, situado junto à Albufeira de Castelo Bode, desfruta de uma bela envolvente natural e paisagística. Com 24 quartos, uma piscina de água salgada com vista enquadrada por um jardim com 2 mil metros quadrados de relva e aberto ao público em geral, um restaurante panorâmico e diversos equipamentos de desporto e lazer para atividades outdoor. A ETS foi conhecer de perto as potencialidades dos segredos de Valmanso e teve como anfitriã a diretora do empreendimento, Isabel Coimbra, uma filha da terra que deixou Lisboa para abraçar este projeto. Já lá vão 8 anos. A paisagem é, sem dúvida, a mais-valia desta unidade turística. Então, o que é que sente todos os dias quando chega aqui e olha para a paisagem que está atrás de si? Bom, além da responsabilidade que eu sinto todos os dias, chega aqui e a pessoa sente uma alívia quando vê a água e como ela está ali, um espelhinho azul, a pessoa fica aliviada quando vê isso. É o que faz a diferença? Sim, o que faz aqui a diferença realmente é o contato com a natureza, é que temos a água, temos aqui este espaço verde, o seco, o temos um hotel pequeno e com alguns clientes dizem isto é uma casa de família, sentindo-se como em casa, penso que é isso. O que faz aqui? Fala-nos um pouco então da história deste templo. Este empreendimento? Este empreendimento, eu tinha ali a concessão da Praia Fluvial e como eu estava a pensar em construir um hotel rural na carreira de Mato, de onde sou, quando isto apareceu à venda, comprei. E pronto, e comprei, foi a desgraça. O meu óbvio até hoje nunca se arrependeu. Sim, não, nunca me arrependi, já tenho um hotel desde, fui eu comprei, sozinha, desde 2010, portanto, começou a funcionar na passagem do ano de 2010 para 2011, portanto, estamos no ano de funcionamento. E aí E aí E aí Neste 9 anos, neste seu percurso de 9 anos, certamente coisas muito positivas, coisas menos positivas, guarda na cabeça alguns elogios que os clientes por aqui fizeram, guarda na cabeça algum elogio mais significativo que mais lhe ficou na memória? Tenho tido cá pessoas muito importantes, muito conhecidas no nosso país e que realmente dizem-se que se sentem aqui tão bem como em casa. Tenho um amigo que é extremamente rico, é por exemplo a pessoa que no mundo tem mais Arlays Davidson, motos, a título particular, que tem mais relógios, acima de 35 mil euros, está farto de receber prémios por isso, portanto uma pessoa que vive a viajar e que adora vir para cá ainda, agora há uma semana cá esteve com os amigos e que diz que se sente aqui tão bem como em casa ou às vezes até melhor e que está-me sempre a elogiar porque uma vez eram quase tarde e apareceram umas pessoas a perguntar se ainda podiam-me servir almoço e eu disse que sim, que ia ver se ainda estava alguém na cozinha, que se não eu mesmo servia, nem que fosse uma sopa e uma bifana ou qualquer coisa, mas que não iam-se a almoçar. E ele então está farto de me elogiar porque diz que anda pelo mundo inteiro e que as pessoas fecham àquela hora, então hotéis fecham àquela hora e àquela hora. Então o ambiente familiar que falava ainda... aqui não acontece e portanto os elogios judeu para mim são extremamente importantes. E que serviços é que o hotel dispõe? O que é que oferece aos seus clientes? Olha, além do alojamento e das refeições, como é normal em todos os sítios, temos spa, temos a piscina de água salgada, passeios de barco, podemos fazer pão e as pessoas, os clientes também fazerem pão e comerem o pão, etc. Passeios pedestres, que na semana passada, naqueles dias de muito calor fizemos um passeio às 3 da tarde com 37 graus, mas acompanhamos as pessoas e levamos o lanchinho, fazemos pique-nique, etc. Temos aí umas coisas engraçadas. Para quem não conhece ainda, para quem não teve a oportunidade de conhecer o hotel, qual é que é o melhor conselho que lhes dá para que os possa convencer? Isto nada como ver para crer, então acho que o melhor é virem. Pronto, a partir daí tiram as suas conclusões. Olhando aqui para a nossa volta, não só aqui para este concelho, mas para a nossa região, o turismo está em crescimento na nossa região? Eu penso que finalmente esta região está a começar a ser conhecida, porque aqui é zona centro, então esta zona é muito desconhecida, é verdade. Mas eu acho que finalmente e que este ano dá-me a sensação que está a começar a ter algum conhecimento, protagonismo. aliás, até o Ministro do Turismo diz que a grande aposta de Portugal é a zona centro. Portanto, vamos ver. E sente isso na prática? Ou até agora esse elogio ainda não terá consequências mais do que teóricas? Agora estamos a ter grande afluência de clientes, mas também só tenho os 24 quartos, por enquanto. Por enquanto, daqui a um ano já teremos muito mais. Mas também é normal esta época ter mais procura, portanto eu não sei se o ter mais procura é com a sazonalidade, se é com o protagonismo que esta zona está atualmente a ter. Vamos vendo. Falou desse crescimento, falo-me então do futuro. O que é que está projetado? Está projetado aí termos mais, de imediato assim, mais 10 quartos e a seguir logo se vê. Mas pronto, mais 10 estão garantidos. Não vou ampliar, não vou fazer mais construções. É aproveitar o espaço que tenho, o espaço interior que tenho. E a gastronomia que tenho para oferecer a quem os visita, também faz a diferença? Também faz a diferença. Nós utilizamos muito produtos biológicos. Aliás, os clientes também podem ir à quinta. Ver, pôr a mão na terra. Não é a mão na massa, mas aqui é a mão na terra. Utilizamos muito produtos biológicos e tentamos ter os pratos típicos da região, embora com outra apresentação, por isso é que já ganhámos o prémio de Nelgostana de Gormir. E aconselho, mais uma vez aconselho, virem. E depois concluiem. Muito bem. Algo que queira acrescentar para concluir então esta peça? Não, só que estamos de braços abertos à espera dos clientes. E quem vier será bem recebido, certo? Não, só que estamos de braços abertos à espera dos clientes.